Olá, bom dia então. Vamos começar então por dar aqui as boas-vindas a todos os participantes e aos oradores desta sessão L7, que são as apresentações orais longas de comunicação de saúde. Portanto, vou começar só por dar aqui algumas primeiras indicações, já sabem que vamos fazer como todas as outras sessões, vamos dividir em duas partes, uma primeira parte das apresentações, que são quatro apresentações, e depois onde vamos ter um espaço de discussão. Eu entre cada um vou fazer uma pequena apresentação dos oradores e no final eu gostaria que todos pusessem as vossas questões, já sabem que tem de ser aqui na secção, na sessão, e na secção de question and answers. De todas as apresentações e, se possível, também da discussão, gostaríamos também que respondessem à sondagem para podermos ter aqui a vossa apreciação. Também sabem que podem votar nas perguntas que gostariam que fossem colocadas a cada um dos oradores. E, para começar, eu gostava só de fazer aqui um pequeno apontamento sobre o tema que é realmente esta secção, que é a parte da saúde. E gostava, então, só de dar aqui um pouco esta indicação de que falar sobre saúde realmente é um tema bastante abrangente. Consultando o que é que é o Plano Nacional de Saúde, por exemplo, nós temos que existem 12 programas de prioritários divididos em três secções temáticas sobre a saúde em Portugal. A plataforma de prevenção e gestão de doenças crónicas, onde se aqui inclui a prevenção e controle do tabagismo, a promoção da alimentação saudável, promoção da atividade física, diabetes, doenças crónicas de cérebro ou caras vasculares, doenças oncológicas e doenças respiratórias. Depois temos a secção da prevenção e gestão das doenças transmissíveis, como a hepatite e VIH, prevenção e controle de infecções de resistência anti-infraudianos e tuberculose. E, numa secção à parte, o que é a saúde mental. Dentro destas apresentações vamos ter um pouco de cada uma destas diferentes abordagens. E vou começar, então, por apresentar a Carolina Simões, que vai fazer a primeira apresentação. A Carolina é licenciada em Design de Comunicação e Produção Audiovisual, é aluna de Mestrado de Design e Multimédia da Universidade de Coimbra e o projeto que aqui venho hoje apresentar é o resultado de um estágio efetuado no Centro de Neurociências e Ecologia Solar da Universidade de Coimbra, no âmbito do projeto A Saúde no Ceder. E pronto, Carolina, podes começar. Ora, então, antes de mais, muito bom dia a todos. Como a Dora disse, o projeto que vos trago aqui hoje é o resultado de um estágio efetuado no CNC, no âmbito da minha dissertação de mestrado. Este projeto foi orientado pelo professor Nuno Coelho e foi liderado pelo CNC, que é um centro de investigação multidisciplinar da Universidade de Coimbra. E agora vocês perguntam o que é o Saúde no Saber. Portanto, a Saúde no Saber é um projeto financiado pela Ciência Viva, no âmbito do concurso Comunicar Saúde. É um projeto que está a decorrer ao longo deste ano, 2021, e tem como objetivo divulgar a investigação realizada na área da saúde, aproximando a sociedade destes temas e também promovendo a literacia em saúde em Portugal, através de um diálogo claro e de uma forma efetiva e inovadora. E agora, como é que este objetivo se traduz em componentes práticas? Traduz-se numa campanha de literacia em saúde, que é uma campanha que está a decorrer e que vai decorrer ao longo do ano, onde cada mês será dedicado a um tema. E para cada um destes temas serão divulgados conteúdos educativos em diferentes plataformas. Temos as rúbricas na Rádio Universidade de Coimbra, as crónicas ilustradas no jornal O Público, entrevistas com os investigadores e as peças audio-multimédia, que é aqui que entra o meu projeto de mestrado. Como eu disse, este projeto foi uma equipa multidisciplinar de profissionais das mais diversas e com a participação de mais de três dezenas de investigadores do CNC. E esta equipa trabalhou para atingir um objetivo específico, objetivo esse que foi a coprodução de uma série animada constituída por 11 curtas animações, onde exploramos um tema diferente em cada episódio. Estes temas são temas que estão relacionados com as áreas de investigação do CNC. e para desenvolver este projeto foi preciso arranjar um processo. Um processo que foi conduzido com o CNC e com os investigadores foi um processo iterativo, onde cada tema é trabalhado e desenvolvido em colaboração com os investigadores que estão responsáveis por cada tema. Esta coprodução também foi desenvolvida com grande proximidade com o aluno de doutoramento, o João Cardoso. Com reuniões com os investigadores para termos uma ideia geral e tentar perceber as necessidades e as limitações de cada episódio. E depois, para garantir também o máximo de coerência entre as 11 animações. É aqui também, com a ajuda dos investigadores, nós decidimos que informação é selecionada, que conteúdo é que vamos transpor para a animação, que tipo de informação seria esquematizada, que tipo de informação aparece em texto, etc. Depois desta fase de reuniões com os investigadores, passamos então ao processo de produção de um projeto audiovisual, que se divide em três fases. Temos uma primeira fase que é a pré-produção, onde são desenvolvidos materiais como o guião literário, que basicamente é um guião que tem um esboço do que é a ideia inicial. Desse guião literário, passamos para o guião técnico, onde temos indicações, como o nome indica, mais técnico, que, por exemplo, que tipo de planos vamos fazer-se, um plano mais fechado, um plano mais aberto, quando é que entra a música, quando é que entra o diálogo, esse tipo de indicações. E depois temos o culminar disto tudo no storyboard, que é uma junção dos dois documentos anteriormente produzidos, mas também com aqueles quadradinhos, digamos que frame a frame, da animação. Depois de termos o storyboard, voltamos então a reunir com os investigadores para aprovar se está tudo correto, se é preciso mais algumas retificações. Depois de ter o oval positivo, passamos para a fase de produção, propriamente dita, onde a animação é animada. E depois de ter o produto, a animação concluída, passamos à fase de pós-produção, onde essencialmente adicionamos a música, títulos, créditos, etc. Que depois então vai culminar no resultado final. E agora vocês perguntam, ok, temos o processo, agora como é que é como é que é a ideia, como é que me surgiu aqui a ideia, o conceito. Portanto, a ideia para as animações partiu já de um material produzido na campanha, que foi os áudios para a rúbrica da rádio, onde os investigadores respondiam a mitos. E então nós, após analisarmos os transcritos dos mitos e tudo mais, percebemos que seria possível desenvolver a partir dali uma estrutura base para a criação das animações. Estrutura essa em que temos é a pergunta, desenvolvimento, pergunta, resposta, formando assim um loop. E depois temos esta estrutura, falta-nos, temos a ideia, falta-nos começar a desenvolver a nível gráfico. A nível gráfico, a nível de cores, foi proposto que cada tema estivesse associado a uma cor, e para isso foi necessário elaborar um estudo para melhor compreender quais as cores que estão associadas a algum dos temas e as que não estão associadas a nada, encontrar uma lógica para tal. A nível da música, aqui foi um pouco ao contrário, optemos por manter a música uma única música, transversal, a todas as animações, uma vez que já íamos mudar as cores para manter a música igual, para haver mais coerência. E depois, pontualmente, também ao longo das animações, temos alguns vídeos de bancos de imagens sem direitos de autor, que ajudaram também na agilização do processo de produção da animação, e também acabam por tornar as animações mais e cativantes. E agora, tenho tudo. Um mês, e produzidas. Peço desculpa, mas eu acho que vocês não conseguem ouvir. Pois não, porque eu esqueci-me aqui de fazer o check da box. Vou só interromper muito rapidamente aqui. Era isso, era isso, Carolina. Peço desculpa. Depois de tantos testes... Acontece sempre, não te preocupes. Para partilhar áudio... Já não estamos a recusar no final. Ok, agora acho que já está. Vamos lá, então. Dormir é uma perda de tempo? O sono é uma função essencial e básica a todos os seres vivos. E nós passamos cerca de um terço da nossa vida a dormir e, por isso, não poderá ser uma perda de tempo. É, de facto, essencial para crianças e adultos, para o desenvolvimento e bem-estar da criança, bem como do adulto, essas horas de sono são diferentes para diferentes faixas etárias. No entanto, é ainda muito desvalorizado e tentamos sempre fazer mais atividades em detrimento do sono. Isso... o aparecimento de várias desvioperturbações que também são por si muito subdiagnosticadas e desvalorizadas. Essas desvioperturbações vão depois ter também, então, um impacto que é muito evidente no caso das crianças no seu desenvolvimento, no seu bem-estar, na sua aprendizagem e, no caso dos adultos, ao nível da memória, do aparecimento de doenças como obesidade, doenças neurodegenerativas. Devemos respeitar as nossas horas de sono, mas devemos sempre dormir no sentido de poder dar a oportunidade ao organismo de repor a energia para que o início de cada guia seja uma nova etapa para o organismo poder fazer cumprir as suas funções básicas, essenciais, ao nosso bem-estar de maneira mais saudável e regular. Dormir é uma perda de tempo? Não. Portanto, esta é uma das 11 animações que já foram divulgadas nas redes sociais do CNC no decorrer deste ano. Espero que tenham gostado. Muito obrigado para... Sim? Penso que me estão a ouvir. Estou com alguns problemas técnicos eu. Sim. Pronto, obrigada Carolina. Vamos então passar para a seguinte apresentação, que é do Nuno Marcos. O Nuno Teixeira Marcos é divulgador e investigador científico, coordenador da Unidade de Prevenção de Câncer Lipatimup e membro da Unidade de Comunicação do I3S. Doutorou-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, foi professor auxiliar na Universidade de Aveiro, trabalha frequentemente com som e imagem e aliando assim o percurso científico à experiência pedagógica e ainda com a experiência audiovisual como produtor de conteúdo. Nuno, quando quiseres começar. Olá, estão a me ouvir bem? Sim, deixe-me só, desculpa, acho que a Carolina ainda não deixou de fazer a partilha. Ah, ok, pronto, podes avançar, desculpa. Vou botar a partilhar, no ecrã. Ok, confirme-me só que estão a ver a apresentação maximizada, porque eu agora deixei a vir ver. Está tudo impecável. Ok, eu venho apresentar este projeto que se chama Dois Minutos para Mudar de Vida, depois piso o subtítulo no abstract, A Prevenção ao Alcance de Todos. E porquê? Eu vou tentar fazer este contexto aqui rapidamente, venho falar sobre prevenção de cancro, como é óbvio. O contexto aqui principal é o facto de que 43%, grosso modo, das mortes por cancro, no mundo todo, se devem aos fatores de risco como tabaco, alguns fatores da dieta, excesso de peso, a falta de exercício físico, o excesso de consumo de álcool, a exposição inadequada às ultravioletas e alguns agentes infecciosos para os quais há tratamentos ou vacinas. Portanto, como estamos aqui a ver, são um conjunto de fatores que de facto estão ao alcance de cada um. Não são simples de mudar porque são hábitos, e os hábitos nunca são fáceis de mudar, mas estão ao alcance de cada um. Juntando a estas medidas, a estes comportamentos, aquilo que se chama a prevenção secundária, que são o facto de não cumprir com os rastreios recomendados, não estar alerta aos sinais gerais de cancro, a não fazer algum tipo de inspeção, que se chama-se em linguagem vulgar autoexames, e não conhecer a história familiar, isto tudo leva-nos a uma estimativa de 70% de mortes por cancro que podiam ser evitadas com estas medidas todas. Como é óbvio isto é um fim teórico, mas é ao mesmo tempo uma grande, quase uma meta, que por mais inalcançável que seja, é uma meta que nos permite fazer o nosso trabalho com muita esperança, sabendo que há muito espaço aqui para a comunicação de saúde. Portanto, como vocês entendem, muitas destas medidas não são legisláveis, não é? A gente não pode controlar o que é que as pessoas põem na mesa, em casa, ou quanto tempo estão ao sol, e portanto a comunicação de saúde para o indivíduo e a ação individual é fundamental, e portanto este é um grande desafio para a comunicação em saúde. Eu infelizmente não posso, por causa do tempo que temos, mostrar-vos o processo, porque eu queria mostrar-vos um bocadinho, até porque a série e o projeto já existem há vários anos, tem muitas coisas, portanto eu não posso mostrar-vos todos os outputs que a série teve, ou seja, esta maçã já teve muitos outros frutos, e por isso eu fomos focar apenas na série, que é o elemento mais visível, e focar-vos na avaliação de impacto que fizemos. Mas como uma imagem, não é? Dizem que vale por mil palavras, eu acho que vale a pena mostrar-vos aqui 40 segundos do teaser que nós fizemos quando a série estreou, porque melhor do que eu explicar o que é a série, para quem não conhece, eventualmente, é ver aqui algumas imagens, rapidamente. Fique conosco dois minutos. Porque há perguntas que não devem ficar sem resposta. Isto foi o teaser que nós usamos, não é? Ouviram bem o som? Já agora, se puderem confirmar, tudo... Tudo limpo cá, não. Obrigada. Ok. Portanto, características desta série, e como eu disse, eu vou saltar o processo de como é que chegamos a este formato e as várias características que ela tem de diferente, mas como é óbvio, há aqui um objetivo de propor um modelo diferente, com algumas características diferentes, e por isto foi feita uma análise extensiva do que é que existia na televisão sobre a educação para a saúde, do que é que a literatura nos dizia, depois tivemos também uma contribuição de uma equipa multidisciplinar, de pessoas da área e fora da área, para nos ajudarem a desenhar um formato com algumas inovações. Eu só vou aqui referir aquilo que nós achamos que são as inovações principais, porque vai ser importante depois para mostrar a avaliação que fizemos. Portanto, foi a primeira série de ficção sobre a prevenção de canto. Portanto, o que nós conheçamos no mundo inteiro não existe o uso da ficção, e a ficção são histórias e são personagens, e é uma comunicação que não é uma comunicação de autoridade, portanto, não é a bata branca, não é o médico na televisão, é uma comunicação, digamos assim, olhos nos olhos. Um personagem representa uma pessoa comum, e uma pessoa comum posso ser eu, pode ser o meuzinho, pode ser qualquer pessoa. Depois a seguir, o facto de termos, provavelmente a opção mais arriscada, é o facto de termos optado por um formato que é, em primeiro lugar, entretenimento e só depois é que é educação. E isto é algo que também não conhecemos muitos exemplos, quando se trata de saúde. E, de facto, há aqui uma luta interna, até no nosso background, como das ciências exatas, de evitar a parte mais teórica, evitar uma data de, digamos, de vícios na comunicação que temos, e aqui, portanto, propomos o entretenimento em primeiro lugar, concebido desde raiz com conceitos de saúde. E depois são episódios muito curtos, porque achamos que ninguém queria ouvir falar de câncer durante muito tempo, e são essencialmente sobre saúde, portanto, raramente também é falado sobre câncer. E depois são focados essencialmente em mensagens práticas, portanto, não temos nada daquilo que nós chamamos aula de biologia, são mensagens práticas sobre os riscos e sobre os potenciais preventivos de certos comportamentos. Por causa destas características, e eventualmente por causa da qualidade, nós conseguimos ser o primeiro programa de educação para a saúde a ser exibido no prime time da RTP1, portanto, na televisão nacional. Isto também é outro marco interessante. E quanto tempo é que eu tenho? Podem-me, desculpem que eu não contei, como estou aqui maximizado, nem tenho relógio. Tens mais quatro minutos, Nuno. Quatro minutos, pronto, tem que esperar. Eu vou falar muito rapidamente, eu vou dizer só que a série, no seu computador geral, conseguiu chegar a 3 milhões de espectadores diferentes, ao longo dos 20 episódios, vou passar muito rapidamente. As audiências web chegou só nas redes sociais, Facebook e Instagram, são os vários canais que a série teve, tinha, e conseguiu chegar a 1 milhão e 800 mil utilizadores nas redes sociais, teve 200 mil interações com os conteúdos, 93 mil visualizações dos vídeos, os conteúdos pedagógicos tiveram 13 mil e 500 downloads, teve vários reconhecimentos e prémios internacionais, então eu vou saltar para a avaliação, porque senão não vou conseguir chegar ao fim. Nós fizemos uma avaliação bastante extensa, com vários objetivos, eu não vou conseguir falar sobre estes objetivos todos, portanto vou-vos mostrar resultados apenas daqui de alguns, do primeiro objetivo da apreciação geral, e depois dos conhecimentos, e alguma coisa sobre a alteração de comportamentos. Portanto, em termos de primeiro objetivo, vocês verão nestes próximos slides, portanto há sempre aqui dois cenários experimentais diferentes, aquilo que nós chamamos o natural screening e o test screening. O que é que é o natural screening? É importante distinguir-los. O que é que nós fizemos? Fizemos um questionário, através de uma amostra de conveniência, portanto uma amostra voluntária, recortada online, e fomos ver quem eram destas pessoas, depois da série ter sido exibida na televisão, um mês depois, quem é que tinha visto a série ou não. Ou seja, estes são os espectadores naturais, representa aqui em termos da experiência, aquilo que é o contexto mais realista, portanto as pessoas que de facto viram a série na televisão, e que de facto quiseram ver, portanto há aqui uma componente que é totalmente autónoma, e o test screening é um cenário totalmente experimental, em que convidamos pessoas que não têm nenhum contato com a série, a verem os episódios, portanto num contexto de test screening, que ao mesmo tempo nos permite fazer uma avaliação muito mais fina, permite-nos tirar, que é muito importante o viés eventual das populações, porque assume-se que quem vê na televisão, quem vê na televisão é porque eventualmente pode-se assumir que tem mais gosto por aqueles tipos de programas, e o test screening tiramos isso da equação, e portanto deixamos olhar para uma população, digamos, totalmente aleatória. E portanto os dois resultados são muito interessantes por lado a lado, em termos de, só vos mostrar alguns itens, isto não é a avaliação toda, como é óbvio, vou-vos aqui mostrar três itens da avaliação global, e que portanto, se gostei dos episódios overall, é a primeira pergunta, isto é uma escala desde, discordo totalmente até concordo totalmente, se... Três minutos, desculpa. Quantos? Dois. Dois. Se os episódios tinham formação útil, e se os episódios eram inovadores, e portanto isto é classificado entre 4 e 5, portanto é quase perto da pontuação máxima. Se eu gostaria de ver mais episódios, 97% sim, se recomendaria a outros, 98% sim, no caso do test screening, porcentagens ligeiramente inferiores, mas com a mesma lógica. O que é que foi mais privilegiado? Quer num contexto, quer no outro, o uso do humor, as histórias e o enredo, as mensagens de saúde, e depois, no natural screening, o contexto realista da série, o conceito da série, a duração do episódio, e também importa destacar que o ponto menos apreciado em ambos os cenários a que as pessoas responderam foi nada. O que é que não gostou? Nada. Foi a resposta mais dada. Conhecimentos, então. O que é que nós fomos fazer? Fomos fazer aqui perguntas, portanto isso é a experiência mais limpa que nós temos, portanto estamos aqui a falar de perguntas, de conhecimento, e fizemos aqui dois tópicos, com dois episódios diferentes, portanto exce simplesmente o número de respostas certas, e aqui então no screening natural, as pessoas que não viram a série, ou as pessoas que viram na televisão, vemos aqui um incremento que é significativo, em termos de conhecimento específico de dois episódios. Repetimos a mesma experiência, então, no setup experimental test screening, com os mesmos dois temas, o tópico A e o tópico B, verificamos a mesma tendência, e juntamos mais dois tópicos, o tópico C, que era, portanto, o tópico B era hereditariedade, o tópico B era carnes vermelhas e processadas, o tópico C tabaco, o tópico B era expressão aos vés. Em todos eles, vimos tendências significativas, e aumento do conhecimento específico sobre esses episódios, o que eu acho que é um resultado notável, dado que são episódios muito curtos, e o contacto com o conhecimento é pontual, e portanto, de facto ter este efeito, eu acho que é destacar. E por fim, então, a alteração de comportamentos, obviamente isso é self-report, mas depois dos episódios eu mudei alguma coisa, são aqueles, os donuts ali de cima, e portanto, há aqui uma porcentagem de 50% no caso do natural screening, e uma porcentagem de 16% no caso do test screening, o que nos mostra de facto este viés da população, portanto, quem vê na televisão, na televisão é obviamente alguém que tem interesse pelo tema, e portanto é mais propenso a mudar do que quem é apanhado de surpresa por um tema que eventualmente pode não dizer nada. E as mudanças destacadas, num caso, foram destacadamente a dieta, e um aumento de atenção, ou de atenção ao tema, e do lado do test screening, há aqui as questões da dieta, da atividade física, o maior conhecimento sobre cancro, o tal aumento da consciencialização, do awareness, e os cuidados ao sol. Não estamos a terminar, não estamos? Estamos a ganhar, outro slide, eu sempre me pergunto, terminar com esta tabela, que é uma tabela muito feia, mas que dá uma mensagem, que eu acho que é muito interessante, e muito bonita até, que é o facto de, quando fomos fazer, associar estas variáveis, isto foi uma regressão logística, para associar as pessoas que disseram que mudaram de comportamento, com as outras variáveis, o que é muito interessante, é que a associação que nós encontramos, é associações que têm a ver com o gosto, e com o envolvimento com a narrativa, e não com o aumento do conhecimento. O que eu achei muito interessante, ou seja, dito de outra forma, as pessoas que são mais propensas a mudar de comportamentos, não são aquelas que aprenderam mais, mas aquelas que tiveram maior envolvimento com a narrativa, e que gostaram mais de formato. Isto não será de surpresa para este auditório, mas isto leva-nos, de facto, a ponderar a questão da comunicação em saúde, e o ênfase que é dado à primazia da informação, e muitas vezes ignoramos as questões emocionais da comunicação, e isto é um indício nesse sentido, e portanto, terminar nesta nota, do valor da parte emocional na comunicação de saúde. Estas são as pessoas que fizeram e estiveram envolvidas no trabalho, Nuno Ribeiro, Luís Carvalho e Paulo Gomes, e este é o som dos endereços da nossa unidade, e termino, desculpem, este pequeno atraso. Não, faz mal, nós podíamos estar aqui bastante tempo mais a ouvir também, temos-te a dizer, mas pronto. O projeto tem muitos anos, não é? Já tem muitos autobutos, e portanto... Há muita coisa para dissecar, não é? Eu recomendo à organização que deixe-me chamar isto longas e posso-lhe chamar médias. Fica o apontamento, sim, vamos dizer, para a próxima tentamos que seja um bocadinho mais. Pronto, muito obrigada, Nuno. Gostava de voltar a incentivar para que façam perguntas, já que já acabou também esta apresentação, para irem fazendo os vossos apontamentos e as vossas dúvidas, temas que queiram para debater na secção de Question and Answers, e votarem nas perguntas também. Passamos então para a próxima apresentação, que é a apresentação do João Gaspar. Ele é licenciado em Biologia pela Universidade de Conimbra, dedica-se desde 2010 à comunicação de ciência, fez parte da equipa educativa do Cavilhão de Conhecimento de Ciência Viva, e exerceu funções executivas na Associação Nacional de Comunicação de Ciência e a Rede CICOM. Integra atualmente a equipe portuguesa do projeto europeu Rethink CICOM e frequenta o mestrado em Comunicação de Ciência da Faculdade de Ciências da Universidade de Nova de Lisboa. É colaborador da Associação de Promoção de Saúde Mental, Áreas da Planície, e responsável pelo projeto de setembro, mês da prevenção do suicídio. Podes começar, João. Obrigadíssimo, Dora. Muito obrigado. Olá. Bom dia a todos e a todas. Portanto, vamos ao clássico, vou partilhar e depois vou-vos pedir só feedback de que está tudo ok e maximizado. Eu venho apresentar-vos um projeto que começou em 2019 e que depois, por razões óbvias, teve um delay de um ano. Vou-vos então pedir só que me deem o ok de que estão a ver a minha partilha e de que está maximizada. Estamos a ver, mas lembra-te que não está o áudio partilhado. Ah, obrigado. Então vamos, para evitar, para evitar vir aqui, a nossa mudadora já domina os termos técnicos aqui da... Exatamente, claro. Dominio. Ok, agora sim, maximizado e com som, certo? Correto. Check. Ok, muito obrigado. Portanto, nós vamos, vou-vos apresentar o projeto de comunicar para prevenir o suicídio. Este foi um projeto que teve como parceiros iniciais a Ares da Planícia, que é uma associação para a promoção da saúde mental e que contou com o apoio da Ciência Viva. Este projeto, que era o setembro, mês da prevenção do suicídio, parte do Dia Internacional para a Prevenção do Suicídio, que é o 10 de setembro, daí marcarmos o mês propriamente dito como setembro, mas depois ele foi integrado numa coisa maior, que é a Campanha Nacional para a Prevenção do Suicídio, que tem que tem regulamentação e que tem uma organização da DGS a nível nacional. A situação problema que nos levou a fazer o projeto foi basicamente os dados do suicídio em Portugal. O suicídio em Portugal, apesar de ser subnotificado, ele não está muito longe da média europeia, e contras redondas anda por volta dos três mortos por suicídio por dia. E muito mais tentativas de suicídio. A taxa de tentativas de suicídio estima-se que seja cerca de 20 vezes superior. Portanto, estes dados são de 2018. Já de 2019 disponíveis, há um decréscimo muito pouco significativo. Os dados de 2020 ainda não se conhecem. portanto, os últimos são mais ou menos constantes nos últimos anos conhecidos, por volta de três mortes por suicídio por dia. Outra coisa que nos interessou para, não só para fazer o projeto, como também para delinear estratégias de intervenção e de comunicação, foi o facto de sabermos que o suicídio envolve alguns fatores de risco. O suicídio tem uma maior taxa de prevalência em homens com mais de 45 anos, solteiros ou viúvos ou divorciados. Os consumos de álcool e de drogas também aumentam o risco de suicídio e um principal fator associado que nos traz aqui para este painel que é o ter ou ter tido ou ter história familiar de doença mental. apesar de haver muitos fatores de risco, o suicídio tem também fatores protetores. Os fatores protetores são principalmente sociais, são mais coletivos, os fatores de risco são muito individuais, os fatores protetores são mais sociais, o apoio familiar, o sentido de responsabilidade e principalmente o acesso a serviços de saúde, o acesso à ajuda de saúde próxima. Portanto, conhecendo isto, nós sabemos que, e sendo um principal risco de suicídio a doença mental, os dados indicam-nos que 9 em cada 10 pessoas que morrem por suicídio tinham uma doença mental associada e que a mais comum é a depressão. Portanto, reconhecer a depressão numa fase inicial é fundamental para evitar uma situação de risco à posteriori. Por isso, interessou-nos também fazer a comunicação dos principais sintomas e sinais de alarme da doença depressiva. Chegámos à conclusão que o suicídio é multideterminado, que é um fenómeno raro, mas apesar de ser raro, ele implica um grande sofrimento social e, portanto, apesar de ser um fenómeno raro, ele tem uma... o nível de abrangência no sofrimento social é bastante grande e deve ser encarado como um problema de saúde pública. e ele é, acima de tudo, prevenível, senão não teríamos delineado esta campanha. Esta prevenção exige-nos um diálogo claro, claríssimo, com a comunidade e uma cooperação estratégica entre múltiplos agentes, sejam os agentes médicos ou científicos de intervenção social, com as forças políticas, portanto, envolve um esforço comum para uma intervenção eficaz. Nasceu assim este projeto do mês da prevenção do suicídio, como já vos disse, foi integrado na campanha nacional de intervenção do suicídio. Ela assente em duas premissas fundamentais, combater o estigma e aumentar a literacia em saúde e num objetivo major, se quisermos chamar-lhe assim, que é diminuir aquela taxa de suicídio. Um objetivo bastante ambicioso a que nos propusemos quando delineámos o projeto. E sabendo que é muitas vezes a nossa atitude e agora quando digo nossa, digo de todos, a campanha não é dirigida a potenciais vítimas de morte por suicídio, ela é dirigida a todos enquanto comunidade estarmos atentos e podermos intervir precocemente na detecção de sinais de alarme. Ela vai culminar no dia 10 de setembro, culminar, quer dizer, vai ter um auge, não culmina, porque isto é um trabalho constante, vai ter um auge no dia 10 de setembro, como já vos disse, estes foram os parceiros iniciais, a Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria, a Sociedade Portuguesa de Suicidologia e o coletivo jornalístico Fumaça. Atuamos em três eixos, a sensibilização para a comunidade, a formação de profissionais de saúde e a formação para jornalistas. Estes três eixos envolveram a produção de conteúdos de manuais de prevenção para estas três áreas, comunidade, profissionais de saúde e jornalistas, a produção de um website e dois vídeos da campanha. Depois envolverá uma fase também de workshops a profissionais de saúde mental e depois workshops ou intervenções de capacitação dos agentes de prevenção no terreno, sejam à comunidade, a porteiros sociais, porteiros sociais são aquelas pessoas cujas atividades têm características de ligação direta com o público, portanto, podem estar mais atentos, sejam empregados de café, de comerciaria, da farmácia, polícias, enfermeiros, esse tipo de atividades profissionais que nos levam a um contato privilegiado e direto com o público e que podem ser uns detectores rápidos de sinais de alarme. Teremos também intervenção junto de estudantes de unidades académicas, profissionais de cuidados de saúde primário e jornalistas. E depois, num terceiro eixo, independente dos outros todos, haverá um trabalho jornalístico, uma reportagem de fundo sobre saúde mental e suicídio que a fumaça tentará colocar no ar ainda durante este ano. Este é o ponto da situação, nós estamos aqui, aqueles materiais já foram todos produzidos, o workshop para profissionais de saúde já foi feito, portanto, agora passaremos à fase de intervenção mais diretamente para que no terreno, em setembro, se conseguirmos essa quarta vaga da pandemia, deixar, irmos para o terreno com aqueles agentes de prevenção direta. Em prevenirsuicídio.pt encontram todos estes materiais, todos estes recursos, encontram também os manuais de prevenção do suicídio que fizemos para os três eixos, comunidades, profissionais de saúde e jornalistas. Só a título de exemplo, isto foi o que quisemos transmitir à comunidade, quem é que está em risco de suicídio, os fatores de risco, os fatores protetores, os sinais de alarma e principalmente seis passos sobre como ajudar alguém. O que é que podemos fazer, portanto, delinearmos um mapa, guia de seis passos, reconhecer os sinais de alarma, levar a sério os pedidos de ajuda, ouvir ativamente, perguntar diretamente, encorajar a pessoa a procurar ajuda e obviamente, se tiver em perigo, pedir ajuda imediata. com mais da vertente de aumento da literacia também, de fazermos alguns mitos sobre o suicídio e obviamente, contactos úteis em caso de crise. O impacto dos materiais produzidos, o impacto online, parece-nos pouco relevante ainda nesta fase, uma vez que a campanha tem pouca intervenção ainda online, ela está numa fase preparatória, tem um maior impacto quando olhamos para a rede de parceiros que já se juntou a nós. Esta rede de parceiros vai desde... Dois minutos, João, está bem? Ótimo. Vai desde instituições académicas, instituições hospitalares, associações da sociedade civil, portanto, podem também, junto das vossas instituições, nas vossas áreas geográficas, fazer parte, inscrever-se nesta rede. Um impacto mais direto, conseguimos estimá-lo avaliando as sessões para os workshops profissionais de saúde mental, nós conseguimos abranger todas as ARS de Portugal Continental todas as 5, mais a Autónoma dos Açores, da Madeira não tivemos nenhum participante, a maior parte foram médicos ou internos de psiquiatria, mulheres, e a avaliação foi sempre boa ou muito boa por parte desses intervenientes. Principais desafios que encontramos, definir os grupos de risco, definir os públicos, ok? Aquele unicórnio da comunidade em geral, nós sabemos que não existe, portanto, foi-nos aqui difícil perceber, devemos comunicar diretamente para alguns grupos de risco que têm maiores taxas, a complexidade do tema, é um desafio inerente em si, adequar a linguagem, a comunicação nas redes sociais também foi um grande desafio, porque a partir do momento em que a campanha, em que o projeto foi integrado na campanha nacional, a DGS toma conta da comunicação, e depois, obviamente, os recursos disponíveis, o tempo e os recursos disponíveis, somos todos profissionais de outras coisas e este projeto, este site project, ocupa-nos muito, muito tempo. Outro desafio, só fazendo a ponto, mais do que desafio algumas reflexões, só para fazer a ponto com o debate, estando aqui jornalistas, qual é o papel do jornalismo, mais do que só da comunicação de ciência, moldar a linguagem e se as boas práticas da OMS para noticiar suicídios estão a ser cumpridas ou não. E termino, deixando-vos com um dos vídeos da campanha, porque se tudo correr bem, agora ouvem que eu partilhei áudio. A dona Ana já andava muito diferente, estava sempre cara triste, mais mal arranjada, já quase não saia de casa, e quando saia, queixava-se de dores e de estar muito sozinha. E hoje, nem estamos a mais amanheiros, parou a conta, ainda se tirou para mim e disse-se, ah, já não andava a fazer não. Ah, então aí virem para ela e cada um tem. Oh, dona Ana, afinal, quero-se passar. Posso ajudar? Foi assim que lhe perguntou. Ela começou a chorar. Olha, eu já não a deixei ir embora. Pedi ajuda e só saída ao pé dela quando a levaram para o hospital. E assim salvei-me a vida. para prevenir o suicídio. Esteja atento aos sinais. E termino. Obrigado. Obrigada, João. Foi extremamente interessante e foi muito bem apresentado o tema. Estamos a ver que ainda há muito muito por fazer, não é? Dentro do projeto, mas está, está obviamente com a ordem dos pedidos. Espero voltar em 2022 com os resultados e com a taxa de suicídio mais baixa. E presencialmente, também seria interessante. Ah, sim, sim. Obrigada, João. Vamos então passar para a última comunicação que vai ser feita pelo Pedro Tavares. Ele é aluno do quinto ano de mestrado integrado em bioengenharia da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Este trabalho é o resultado do seu projeto de dissertação inserido na unidade de prevenção de câncer do hepatimuro. Pedro, podes começar. Bom dia. Obrigado, Dora. Bom dia. Deixa-me aumentar um bocadinho o volume do som. Eu posso falar um bocadinho mais alto. Conseguem-me ouvir melhor assim? Perfeito. Ok. Ora, já estão a ver, certo? Sim. Ok. Só então acrescentar que efetivamente este é o trabalho da minha dissertação, mas também da dissertação da minha colega Catarina Ferreira. Eu trabalhei mais na parte do desenvolvimento da tecnologia e ela trabalhou no design gráfico. Os nossos orientadores foram o professor António Coelho e o professor Nuno Rippen. Ora então, um pouco de contexto. Em Portugal, o melanoma foi o sexto cancro mais incidente em 2020 e dentro de jovens adultos, ou seja, idades entre os 20 e os 39. O melanoma é também o cancro de pele mais mortal, com cerca de 289 mortos por ano, mas o melanoma quando detectado precocemente tem uma elevada taxa de sobrevivência. Podemos ver aqui que quando é só uma lesão localizada tem quase 99% de taxa de sobrevivência. Assim, o melhor método de prevenção secundária é o autoexame da pele usando o método do ABCDE, tendo este de ser realizado regularmente. Sabe-se então que indivíduos que realizam o autoexame da pele regularmente procuram ajuda médica especializada mais cedo, tentando assim os casos de melanoma também mais cedo. Mas, através de estudos preliminares, percebeu-se que de uma forma generalizada a população não sabe a importância do autoexame nem como realizar. assim, o principal objetivo deste trabalho foi desenvolver um jogo sério baseado em realidade aumentada que encorajem a aprendizagem do autoexame da pele usando o método do ABCDE. Quanto então à metodologia, foi definido um problema e os objetivos. teve-se uma ideia que foi então conceptualizada, implementada e testada. Este ciclo teve duas iterações tendo então obtido dois protótipos diferentes sendo que o primeiro foi o protótipo zero era um jogo simples baseado em uma jogada aumentada era depois de colocar a mão em frente à câmera gerar um sinal e classificá-lo como normal ou atípico. Caso então o utilizador acertasse ganhava um ponto e caso perdesse perdia uma vida. Para testar foram implementados testes de usabilidade com um pequeno questionário antes da redução das tarefas. A seguida foi dado este panfleto que aqui podem ver com a descrição do método do ABCDE para os utilizadores terem isso como referência e pediu-se então que julgassem o jogo. No final foram feitas mais algumas perguntas para perceber a usabilidade desta aplicação. Foram feitos testes a 10 participantes com a idade média de 22.9. Então os resultados podemos aqui ver que a grande maioria dos participantes de cerca de metade discordou ou discordou totalmente que este jogo era complexo e ainda para corroborar esta afirmação a grande maioria também considerou que era fácil e difícil. Podemos também perceber que a maioria dos participantes não precisaria de ajuda especializada para jogar este jogo e ainda que este jogo poderia vir a aumentar os conhecimentos necessários quanto à realização do outro exemplo da PEL a sensibilizar quanto à sua realização e ainda motivar a isso. Perguntou-se então se recomendariam e pagariam por este jogo sendo que 8 dos participantes disseram que recomendariam mas apenas 2 disseram que pagariam por este jogo. Pediu-se também algumas sugestões dentro que os participantes disseram que havia muito falta de feedback. queriam ver o guia do ABCDE inserido no jogo em vez de um pronto-leto procurando ver uma melhoria no sistema de pontos uma explicação do erro e ainda uma melhoria geral da estética. E por isso foi então feita uma nova iteração e obteve-se o protótipo de spot o protótipo final. Nós começámos então por teloconceptualização na qual definimos uma personagem que seria então um dálmata o dálmata chamado spot. Porquê um dálmata? Os dálmatas normalmente nascem todos branquinhos sem pintas sem nada e ao longo da sua vida vão desenvolvendo pintinhas como aqui podemos ver. Isto quase que seria uma comparação aos sinais que as pessoas têm na pele. Desta forma o spot começa por se apresentar e pergunta ao utilizador se alguma vez já tinha ficado preocupado com algum sinal. Aproveitando e dizendo que olha, apareceu-me este sinal hoje eu não sei o que é ajudas-me a analisá-lo. E assim então começa o tutorial no qual o spot vai explicar o método do ABCDE os critérios serão explicados individualmente e então depois será feito o jogo. Na fase do tutorial podemos ver aqui que o único objetivo é chegar a 5 sinais classificados certos enquanto que no jogo principal o objetivo é fazer a máxima pontuação até perder as 3 vidas. Podemos ver que aqui a mecânica é semelhante ao protótipo 0 o objetivo é colocar a mão à frente da câmera e aqui para classificar em vez de clicarmos no ecrã devemos usar gestos. O gesto de mão fechada seria para classificar como não ou seja, não é atípico e o gesto de apontar seria para classificar como sim. Eu vou só tirar aqui o meu som para poder partilhar este pequeno. aqui conseguimos ver o feedback positivo ou seja, quando a pessoa acerta e quando a pessoa erra e quando a pessoa perde as vidas todas aparece a oportunidade de comprar uma vida extra e ainda a pontuação total. Para então testar este protótipo foi mais uma vez feito um questionário inicial tarefas um questionário no final dessas tarefas mas ainda um questionário uma semana depois para tentarmos então perceber o impacto na mudança comportamental dos participantes. Foram então reusados 30 testes ou 30 participantes com idade média de 23.6. Usou-se uma métrica para avaliar alguns dos resultados que é a métrica Mobile App Rating Scale na qual então são avaliados vários parâmetros da aplicação desde o envolvimento de funcionalidade aspecto e informação esta escala varia de 1 a 5 sendo que então este protótipo teve assim uma média de 4.28 o que parece ser bom mas só a comparar com outras aplicações também que foram avaliadas com esta métrica publicadas também neste estudo fomos então perceber que dentro de 59 aplicações diferentes este protótipo encontrava-se em oitavo lugar. Mais uma vez aqui todos os participantes recomendariam este protótipo a outra pessoa e ainda metade deles pagaria para jogar este jogo. Algumas sugestões que obtivemos sobre este protótipo foi que seria importante melhorar a diferença entre o botão de tutorial e o botão de play as pessoas gostariam de ver instruções para um melhor posicionamento da mão para que houvesse uma melhor resposta da realidade aumentada havia uma referência aos 6 milímetros para que as pessoas pudessem comparar o tamanho dos sinais só que a maioria das pessoas não reparou que aquilo estava ali e por isso acham que deviam que aquela referência devia ser explicada ou tão animada de forma que as pessoas pudessem reparar nela e ainda que pudessem cuidar do spot por exemplo alimentá-lo ou comprar adeusóis e ainda um um leaderboard para que as pessoas pudessem comparar com os amigos as computações. Quanto ao impacto do comportamento podemos aqui ver que a grande maioria dos participantes concordou ou concordou socialmente que esta aplicação conseguiria sensibilizar as pessoas à importância do autoexame da pele conseguiria aumentar os conhecimentos induzir uma mudança de aptitude motivar as pessoas e ainda aumentar a frequência da realização do autoexame da pele. Perguntou-se também sobre a realização do autoexame antes de realizar as tarefas e uma semana após sendo que então metade dos participantes já tinha alguma vez realizado o autoexame mas dentro destes que nunca tinham realizado percebeu-se que 60% destes participantes foi usado pela primeira vez o autoexame da pele após ter julgado então o protótipo. Dois minutos também? Ok. Usou-se também uma métrica de autoeficácia aqui foi então mais uma vez avaliada antes e uma semana depois das tarefas sendo que conseguimos comprovar um aumento estatisticamente significativo destes dois valores. foi também perguntada a probabilidade de realização do autoexame da pele no mês seguinte onde mais uma vez se verificou um aumento significativo de um momento para o outro. Concluindo então esta aplicação tem uma usabilidade bastante preocupada e parece ter um grande potencial ao nível do jogo e estes resultados também nos indicam que esta aplicação pode então melhorar a atitude dos utilizadores em relação à realização do autoexame da pele. Quando só há algum trabalho futuro já temos conceptualizado algumas páginas como por exemplo uma página de medalhas de progresso uma pequena loja onde também se então pode comprar acessórios como alguns dos utilizadores queriam e ainda uma secção de autoexame que teria então ferramentas que ajudassem na realização do autoexame. E pronto. Muito obrigado. Muito obrigada Pedro. Gostámos muito. Gostei muito começámos desse cãozinho que nós nos testes começámos a tentar perceber se conseguíamos ouvir todos os áudios todas as apresentações e eu nesta só ouvi um cão pensei que era ruim de fundo afinal era o mesmo cãozinho. E vamos então começar com o parte do papo gostava de voltar a reforçar a ideia de coloquem as vossas questões na secção correspondente votem nas perguntas que já lá estão apresentadas agora já foram todas as apresentações feitas podem votar na sondagem para percebermos quais é que são as apresentações que vocês mais gostaram e gostava de vos pedir também aos próprios oradores para colocarem no chat também os links dos vossos projetos que todos gostaríamos de poder consultar e termos mais informações portanto se puderem agradeci-vos para termos aqui mais informações e termos também um bocadinho de feedback de tudo o que está a ser desenvolvido. Temos já várias temos já algumas questões que estão aqui apresentadas mas eu gostava também de ter algumas já que estou aqui tenho direito de antena aproveito e sou a primeira e gostava de começar aqui pelo final vou ser sincera que adorei aquele cãozinho pronto é um bocadinho básico eu sei mas gostava de perguntar aqui ao Pedro porquê que tem a designação de jogo de sério? Eu estava a marrer eu estava a achar piada eu estava a gostar porque esta definição de jogo sério jogo sério aqui é basicamente uma forma de usar um jogo e a capacidade lúdica de um jogo para transmitir a ideia ou ensinar a um problema que neste caso é sério ou seja a realização do autoexame é um problema sério e ninguém se ri deste aspecto mas estamos a tentar transmiti-lo de uma forma mais fácil e intuitiva para toda a gente ou seja através de um jogo sim obviamente é um tema sério aliás quando começamos nesta questão que é saúde parece que toda a gente se sente um bocadinho mais direita agora vai-se falar a sério agora é comunicação de saúde portanto isto tem de ter aqui rigor estamos a falar de coisas importantes toca a todos portanto temos sempre aqui inerente esta necessidade de seriedade de fundo mas realmente o que acabamos depois por ver é que acaba por haver aqui muitas coisas que na verdade o que funciona mais são a nível emocional não é Nuno? gostava também que pudesses desenvolver aqui um bocadinho mais este tema quase do storytelling que acaba por ser se calhar quase mais efetivo do que as coisas sérias não é? sim é interessante isso de facto e aquele último resultado que nós mostramos no fundo agora motiva-nos também a fazermos outros trabalhos de investigação que estamos a tentar começar que para além de tentar perceber se funciona ou não porque acho que a nossa avaliação pelo menos para este projeto em concreto demonstra que funciona mas porquê que funciona? e estamos a tentar entrar nesse lado que é um lado muito complexo um bocadinho já longe da nossa área é verdade mas é uma pergunta de investigação muito interessante o que de facto a literatura diz é que o storytelling consegue ter resultados muito eficazes para comunicar certo tipo de coisas mas não para todas não é? e exatamente com temas que são deste cariz mais sensível podem ser uma ajuda o que nós quisemos no nosso projeto foi afastar-nos dos modelos de comunicação se virmos por exemplo tradicionalmente na televisão há sempre o especialista sempre que a educação para a saúde é o especialista a falar com o público portanto isto é uma espécie de um modelo mais professoral o conhecimento que vem de cima para baixo em vez de ser uma comunicação de olhos nos olhos como eu disse e a história é durante a humanidade a civilização que cresceu à volta de histórias desde a Bíblia até todos os momentos mais importantes da humanidade e a história as alegorias o que quer que seja a história é um elemento fundador na transmissão de conhecimentos e na reflexão portanto a história e o personagem faz-me refletir mais sobre mim mesmo do que alguém a dizer-me simplesmente números do que alguém a dar-me informação estatística do que alguém a falar-me de um lugar de superioridade intelectual e portanto foi essa ideia que tentamos implementar e testar porque isto no limite depois é uma proposta que precisa de ser testada mas é um assunto muito interessante e muito complexo e que pretendemos desenvolver mais no futuro Perfeito João, já agora também seguindo um pouco esta linha de pensamento que estávamos aqui também com o tema da proximidade Estes estigmas e esta forma de passar informação afinal o que é que o que é que te parece que realmente que deveríamos ter uma comunicação feita neste caso a nível de saúde através dos médicos dos profissionais de saúde ou ou não ou são os que aqui têm mais um papel mais importante Eu diria que pode ser feita por qualquer um deles desde que a linguagem não seja nada médica Um dos grandes pré-entraves ao nosso plano foi eu acho que sou a única pessoa do projeto que não trabalhava em saúde mental foi arrancar-lhes à força os termos técnicos a ideação suicida e os dados epidemiológicos do suicídio e coisas desse género portanto eu diria que podem ser médicos desde que não falem como médicos seria mais adaptar a linguagem mais do que sou por quem quem são os agentes interessar-me a mais a forma de qualquer das maneiras além disso nessa proximidade a sensação que tenho respondendo à tua pergunta que era mais opinião do que do que facto a sensação que tenho é que aumenta e muito a semelhança do que o Nuno já tinha dito e feito na lógica da comunicação dos vídeos a linguagem é emocional assim como os nossos os nossos não têm qualquer o vídeo que vimos foi numa mercearia e há outro produzido também que é num bar portanto somos nós e aqui não se fala em termos técnicos são situações de vida portanto essa linguagem emocional e próxima e depois sempre no caso particular da saúde mental além de combater o estigma e como depois envolve o comportamento o comportamento auto-olesivo agora usando um jargão que eu aprendi com os psiquiatras e psicólogos como envolve comportamentos como envolve comportamentos auto-olesivos é de uma de uma sensibilidade extra portanto aí é difícil mas temos que falar com clareza e com e com proximidade e essa linguagem emocional o equilíbrio mais difícil é não ser alarmistas portanto nós queremos detectar sinais de alerta mas não queremos alarmar ninguém até porque seria pouco rigoroso além de enfermarmos de alarmismo enfermaríamos também de pouco rigor naquela lógica de moldar linguagem se houver duas notícias sobre suicídio no mesmo dia vemos alguns médias a chamar de uma epidemia de suicídios portanto epidemia de suicídios não é só alarmista como se pesquisa se googlarem não aconselho mas se algum dia googlarem epidemia de suicídios encontram várias notícias tristemente em que esse termo lá foi colocado e além de ser alarmista não corresponde minimamente à realidade não há nenhuma epidemia há taxas mais ou menos preocupantes portanto esse cuidado extra na linguagem no nosso caso de estigma de saúde mental e de comportamentos suicidas foi o mais foi o mais sensível e com isto não sei se responde à pergunta sim sim era uma questão realmente mais também da opinião agora relativamente também continuando já agora só um carinho João sobre o vosso próprio projeto quanto foi na apresentação achei interessante primeiro o tema de que já se conhece que existem estas flutuações geográficas a nível de país não é? com questões de nível socioeconómico questões de desertificação no país que são extremamente importantes e que são muito reveladoras depois também nas taxas de suicídio neste caso mas mas eu gostava de saber primeiro são dois temas o que é que o que é que existe depois nas cidades são as mesmas capacidades as mesmas necessidades são os mesmos índices estas flutuações geográficas requerem atuações diferentes com diferentes materiais e depois também aqui uma questão que me pareceu interessante na apresentação que é outro tema já agora todos os dois que é a questão do género nos dados que estavam apresentavam onde havia mais taxas de suicídio era em homens mas depois nas formações por exemplo dizias que quem estava mais presente nestas formações onde apareciam mais eram mulheres existe aqui alguma relação que encontres então deixa-me só dizer se calhar não fui claro as formações que foram feitas foram para profissionais de saúde mental portanto foram formações não só de intervenção clínica em suicídio como depois a segunda parte era de capacitação das capacidades comunicacionais o público foram maioritariamente internos de psiquiatria psicólogos enfermeiros de serviços de saúde mental portanto o público das formações é o que já existe é o que já existe enquanto ou será representativo do que já existe nas unidades de saúde mental portanto eu distinguiria completamente isso da da outra da diferença de género no suicídio tentando muito sinteticamente a questão geográfica Portugal não difere muito da média da média europeia e a questão geográfica depois dentro de Portugal pode ter muitas é multifatorial o suicídio portanto não conseguimos isolar uma das variáveis e além disso o suicídio está patente que é subnotificado e pode haver aqui várias várias coisas a intervir neste processo tipicamente sul Alentejo e sul desertificado é muito identificado com taxas mais altas de suicídio do que o norte mas em termos sociais elas não são muito diferentes excepto num dos fatores protetores que são familiares e religiosos e quando digo religiosos independentemente da religião mas quase todas quase todas são um fator protetor porque o suicídio é visto como um pecado em muitas atentar contra a vida inclusive é a própria vida é muitas vezes visto como um pecado portanto a religião pode influenciar aqui também um bocadinho e a subnotificação pode também vir de dinâmicas locais de não foi notificado ninguém escreveu lá que foi suicídio claro eu ia te comentar isso conheço casos de aldeia em que essas coisas acontecem que é para não ficar registado que foi suicídio mas a verdade é que se encontraram pedras nos bolsos da bata quando se suicidou no poço não é? claro mas não se diz até porque fica a boca pequena não é? este tipo de temas não é? o estigma é isto o estigma não é? sim e além do estigma depois o estigma envolve os familiares lá está o tal sofrimento o tal sofrimento social e um dos fatores um dos grupos de risco são os sobreviventes de suicídio e chamam-se sobreviventes de suicídio às pessoas que tiveram uma relação próxima familiar ou conjugal ou de amizade com alguém que morreu por suicídio portanto é também um fator de risco portanto isso também pode influenciar a subnotificação dos casos como suicídio posso aproveitar e responder aqui o que eu ia dizer acho que responde já não lembro se foi o Nuno se foi o Sérgio alguém me perguntou como chegar a essas populações mais necessitadas e a diferença entre cidades as taxas entre cidades e a desertificação nós produziremos materiais além disto e a intervenção será local os parceiros os parceiros são locais e quando digo locais centros de saúde instituições de associação de promoção de saúde mental que fazem intervenção direta vão com carrinhas às aldeias esse tipo de associações são as que se têm mostrado mais interesse em promover já tivemos contactos também de Bragança e há uma abrangência nacional ou seja não conseguimos distinguir nos parceiros parceiros de Lisboa do Porto do Alentejo baixo e alto Alentejo portanto a campanha conseguiu um dos grandes tendo muitos desafios e algumas dificuldades um dos grandes méritos foi termos tido rapidamente uma implementação nacional Obrigada pronto então vou passar mais para as perguntas também que estão me fechando já estive aqui a incentivar e agora não estou a fazer as perguntas lá queria passar aqui para a Carolina que ainda não estive a adobter um pouco está aqui uma pergunta do Nuno Ribeiro para a Carolina a perguntar quais foram as principais dificuldades na adaptação do conteúdo que os investigadores queriam comunicar num formato mais leve de comunicação bom é assim antes de mais quero dizer que pronto a equipa com quem eu trabalhei nomeadamente os investigadores eles sempre foram muito muito cooperantes e foram sempre muito extraordinários durante todas as fases mas eu vou ficar sem dificuldades e respondendo à pergunta do Nuno a principal a principal dificuldade para adaptar o conteúdo era digamos assim é porque pronto os investigadores queriam sempre nós tínhamos um certo tempo tempo limite se fossem de duração de um minuto e meio a dois minutos mas pronto os investigadores queriam sempre colocar mais colocar mais informação colocar mais isto colocar mais qualquer coisa até porque nós depois acabamos por desenvolver uma uma pequena uma pequena barra de informação adicional até para para explicar melhor algumas coisas ou para adicionar mesmo informação adicional porque eles achavam que era pertinente e depois é um pouco como ao João a seguir a isso é a questão da linguagem porque eu como ao João pronto eu sou sou designer e pronto há sempre aqueles processos aqueles conceitos um pouco mais complicados de entender mas pronto sempre como eu não entendia mais facilmente eles também percebiam se eu não entendesse como é que o público foi também foi uma das dificuldades trabalhar isso e trabalhar tanto qual é que era o conteúdo que passar escolher o conteúdo qual é que era o conteúdo principal muitas vezes acabamos isso acaba por ser enriquecedor para todos quando é estas equipas mais transversais é difícil mas é daqui é que nós todos aprendemos a comunicar melhor entre todos não é porque não é fácil às vezes imagino bom temos aqui uma pergunta para aliás várias para o Nuno mas perguntamos uma a uma mas é que está aqui com tanta pontuação que estão aqui todos a votar que temos de dizer as perguntas portanto o João Limão pergunta tenho uma questão para o Nuno qual foi a receptividade da televisão às vossas abordagens foi difícil convencer que um formato novo seria interessante para uma TV generalista não me façam falar a primeira hora mas estamos no debate é só no debate sim ora bem acho que depende é difícil responder isso depende do dia depende da pessoa que se apanha à frente portanto nós tivemos as duas coisas nós tivemos imensa receptividade numa fase em que até tínhamos pouca coisa para mostrar portanto na fase de ideia puramente tivemos enorme receptividade portanto tivemos isso está comprovado pelo facto de nos terem disponibilizado um dos melhores horários da grelha depois entretanto depois a série entra em concepção produção portanto passa-se quase um ano e um ano depois já é já é uma situação muito diferente em que afinal já não interessa tanto e portanto nós estamos numa instabilidade constante portanto só para vos dizer acho que para não entrar aqui em para não dizer coisas que eu não quero dizer não, não, não nós tivemos imenso apoio numa fase em que tínhamos muito pouco para mostrar que estávamos só com a ideia e depois de termos a série que correu muito bem em termos de audiências que avaliação de impacto que tem dados de avaliação de impacto para mostrar que tem vários prémios ou presenças em festivais internacionais portanto digamos dentro daquilo que são as métricas comuns correu bem estamos a ter muito mais dificuldade em fazer a segunda temporada portanto é difícil os canais jornalistas são são animais muito grandes e muito complexos e portanto é isso depende das pessoas depende da altura depende dos timings depende obviamente durante o ano passado não houve receptividade nenhuma durante o tempo de Covid compreensivelmente não é? portanto isto tudo depende de um conjunto de situações que são circunstanciais mas portanto fazendo o reconhecimento da RTP apostou com muita força na fase inicial agora vamos ver se conseguimos ter o mesmo tipo de empenho para fazer uma nova temporada não sei como opinião se calhar podem começar a nova temporada com o tema Covid e aí já é uma introdução talvez para para que tenha continuidade porque a promoção da saúde também há aqui interações também com o Covid portanto nós temos mais episódios para fazer da série 10 minutos aliás nós desenvolvemos logo 80 episódios portanto isto dividimos em lotes de 20 episódios há muito material há muito material sim até porque o formato da série não é um episódio sobre cada tema e portanto muitas vezes é a perspectiva sobre esse tema um certo mito ou uma ideia errada portanto há muitos temas sobre temas e portanto sim o nosso plano é fazer mais mas ainda estamos em processo ainda não tenho nenhuma boa novidade para dar mas ficava espera bem João aqui uma pergunta do Nuno Ribeiro para ti o excelente projeto quais os planos para garantir que chegue ao público mais necessitado de informação olá obrigado Nuno pela pergunta os planos não são diferentes do plano o plano foi este temos estes materiais e temos este plano de intervenção no terreno não são diferentes no geral no sentido em que a rede de parceiros continua em aberto podemos não conseguimos estimar quem é que quer ser o nosso parceiro mas ela tem tido um crescimento bastante interessante e a rede de parceiros será o plano será a via para chegar a esse público qualquer associação instituição que se queira associar à campanha poderá fazê-lo e utilizar todos os materiais todas as iniciativas que desenvolvermos e fazer as iniciativas próprias também obviamente portanto é esse o plano é através da implementação de uma rede de parceiros no terreno e diz-me mais uma coisa também temos aqui a pergunta da Joana Lugantunes perguntar se há algum motivo para esta campanha não estar nas redes sociais de forma ativa ou está mas não identificada no site há dois para não estar de forma ativa ela começou ela quando o principal motivo foi o projeto ter começado chamando-se setembro mês da prevenção do suicídio e depois ter sido integrado na campanha nacional de prevenção do suicídio e quando aconteceu esta integração a campanha nas redes sociais ia colidir com momentos timings e formas de comunicar da DGS portanto nós decidimos não fazer a mesma árvore de forma autónoma uma vez que o projeto tinha sido integrado na campanha na campanha nacional para que os motivos para que a DGS ainda não é o deduz que perto de setembro será mas nós aí já não nós já não temos ela começou com uma conta de Twitter se vocês pesquisarem no Twitter ainda existe essa conta mantivemos-la porque tem lá formados se alguém tem lá os contactos se alguém encontrar a conta e pesquisar foi a única razão para não apagarmos a conta de Twitter que tínhamos criado no início as razões para depois ter parado de forma ativa nas redes sociais foi essa foi o projeto ter sido integrado na campanha nacional e aí os timings da DGS passaram a comandar a linguagem e os momentos e toda a máquina DGS exato perfeito Nuno mais uma pergunta do Miguel Ferreira bom dia a todos estes resultados presentes na apresentação já estão publicados? Não nós temos o artigo pronto prontinho e vai ser submetido esta semana provavelmente a próxima e portanto ainda vai demorar um bocadinho até estar público provavelmente mas portanto ainda não mas está pronto a submeter Novamente para o João eu já estou a seguir a ordem das perguntas da Isabel Mina portanto João na sequência da questão do Nuno Ribeiro tem planos específicos de apoio aos familiares de suicidas? Obrigado Isabel os familiares de suicidas encaixam num dos grupos de risco que se chamam sobreviventes de suicídio portanto mas não há um plano diferente para chegar a cada um dos planos de risco não mas eles englobam-se aí são um dos alvos principais mas não são diferentes dos planos gerais tudo o que eu vos apresentei tudo o que eu sei vocês também já sabem não há planos específicos para cada um dos grupos de risco previstos há isto há isto no terreno campanha dirigida não e também porque a campanha não é de intervenção clínica ela é de sensibilização para prevenção portanto os familiares de suicidas a palavra suicida lá está foi uma das coisas que nós nos vamos obrigando a extrair daí esclareçamos só Isabel se estamos a falar de pessoas que já cometeram que já morreram por suicídio ou que só fizeram tentativas de suicídio não percebo se estamos a porque pessoas que tiveram tentativas de suicídio os familiares são um ponto ativo de prevenção se são pessoas que já morreram por suicídio os familiares são vítimas de enorme sofrimento associado portanto requerem outro tipo de intervenção e requerem outro tipo de intervenção inclusivamente clínica claro agora outra pergunta para o Pedro neste caso a aplicação está publicada nas lojas de aplicações ou há planos para isso? De momento não tenho nenhum link do projeto que se possa dar nem a aplicação está publicada mas sim este é o plano para o futuro e já agora associado também a esta pergunta para ti faço-te uma outra pergunta que tinha pensado qual é que é a tua opinião sobre a importância das TIC na educação não formal confirmar-se? sim era importante promover mais esse aspecto mas é assim não devia ser algo propriamente obrigatório no sentido pelo menos na perspectiva em que se estuda na faculdade obviamente mas sim acho que devia haver aulas de código que pudessem ser disponibilizadas ainda no secundário e no básico para os alunos poderem começar já este tipo de projeto ok vamos então outra pergunta para o João dos três mapas do país uma pergunta do Sérgio Pereira dos três mapas do país ao início da apresentação mostram um aumento do suicídio ou tentativas nas últimas décadas têm sido identificadas estas causas? não sei responder teria de estudar os dados das últimas décadas mas intuo que possa haver um maior aumento da notificação que não é necessariamente um maior aumento dos casos efetivos depois o que se nota são episódios mais do que uma tendência ao longo das décadas são episódios que não correspondem depois à tendência pontuais ou seja há anos muito diferentes mas há anos diferentes se estivermos a falar das últimas duas ou três décadas ok há picos normalmente associados a algum fenómeno ou crise social ou então infelizmente a algum fenómeno mediático também costuma acontecer o efeito verter de aumento do suicídio por imitação de um suicídio mediático portanto de vez em quando há sim uns picos estranhos mas as causas para a tendência serão obviamente multifatoriais não sei explicar de sofrimento social econômico mas o tema agora da saúde mental está muito em voga até por culpa das questões da pandemia e isto vem de encontro até um bocadinho ao tema do próprio congresso que se é dificuldades de comunicar esta incerteza inerente ao processo científico tinha que retirar este texto que achei que estava muito bem sobre os velhos desafios novas ameaças comunicar a incerteza e combater a desinformação encontrar estratégicas estratégias de combate à desinformação neste momento este tema do suicídio é algo que se calhar está realmente se vermos as tendências dos últimos anos é capaz de ser realmente um tema muito importante é capaz de ter cada vez mais qual é que é a tua opinião diria que enquanto partícipe do projeto sim toda a avaliação ainda mais qualitativa de todos os intervenientes enquanto público das várias fases e eixos do projeto indicam-nos que sim que ela é totalmente relevante socialmente e tu enquanto cidadão que será um problema agravado daqui para o futuro portanto cada vez mais mais premente e sobre as causas eu comecei Sérgio já agora vi ali um comentário do Sérgio deixe-me só em dois segundos eu não sei responder as causas os meus colegas do projeto saberiam com certeza porque estudam a fundo isso também mas elas não serão muito diferentes das causas multifatoriais para o suicídio individuais psicológicas sociais isolamento de saúde doença mental portanto a principal causa é sempre uma doença mental associada além das causas sociais que estão interligadas de por cima eu peço-vos imensa desculpa mas eu esqueci completamente das horas nós podemos continuar aqui durante mais uma hora pelo menos eu tinha aqui mais umas quantas questões preparadas para vocês mas já estou a ver que temos de dizer isto de outra forma temos mesmo desligado claro não participo no debate a minha introdução é sempre chata é sempre a hora e os minutos e para a hora ia repetir isso temos mesmo de terminar agradeço a todos sim foram traduções extremamente interessantes o debate também foi muito interessante e por favor utilizem os mecanismos de networking que estão aqui os contactos diretos para fazerem mais questões entre todos sim muito obrigada sim obrigado obrigado bom dia obrigado bom dia